1, 2, 3, 4 Uma para uma, amigo Joga bola, joga bola, jogador Joga bola, quero jogar bola, jogador Pula, pula, cai, levanta, sobe, desce Corro, chuta, faz espaço, vibra e agradece Olha que a cidade toda ficou vazia Nessa tarde bonita pra te ver jogar Uma para uma, amigo Uma para uma, amigo Uma para uma, amigo Joga bola, jogador Joga bola, coro, cocô Joga bola, jogador Joga bola, coro, cocô Joga bola, jogador 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 Só que...